Galera do canal, acabei de sair de casa aqui, tô indo agora lá pra Rua do Grau Eu e o meu primo aí, passar na casa do nosso outro, o primo tá de piada Oi? Tem o que? Tá o celular? Tá cheio E aí O que é isso? Ai, Guilherme, chama. Os caras atrapando. Olha, o coração veio aqui, tá doendo a garganta. Olha, a garganta tá doendo, o coração veio aqui. Ai, Guilherme, só passou o vento do vidão. Agora a mão, né, Guilherme. Beba o chinelo aqui, vai, bota na mão e vai puxar, fica ruim. Tchau. 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 Tchau.